Oi, minha gente, bom dia. Vamos para mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus. Ai, eu tô com meus olhos assim, forçando eles ficarem abertos, com sono, com os olhos ardendo. Léo, ainda essa noite não deixou dormir não, minha gente. Logo hoje, que eu tenho um compromisso bem importante, preciso estar com a cara bem assim, viva, sem cara de cansada. Léo, ainda não deixou dormir. Eu deitei, era umas onze e pouquinho, era umas onze e meia, eu acho. Só que quando eu venho realmente me entregar ao sono, é meia noite. Porém, quando foi meia noite, Léo, ainda desbotou para despertar. Despertou, ajeitei, voltou a dormir. Quando eu deitei na cama de novo, não foi dois minutos, ele despertou de novo. E assim foi até às quatro e cinquenta e cinco da manhã. Peguei, botei na minha cama, ele ficava assim, ó, bebindo de sono, né? E se deitava, se levantava e se sentava. Acho que ele tava sentindo alguma coisa. Ou é, né, a questão dos dentes. Olha como tá roxo meus olhos hoje. Hoje é que tá. Ou é a questão dos dentes, né? Que muita gente disse que quando tá pra nascer os dentes, interfere também no sono. Porém, minha gente, esses dentes nunca aparecem. Eita, que sofrimento. Oi, vou pegar uma faca. Só sei que eu tô bêbada de sono. Aí, Léo, desacordou, assim, ficou nesse rojão até quatro e cinquenta e cinco. Aí, quando foi quatro e cinquenta e cinco, até que ele deu um cochilinho. Se mexeu, se mexeu, rodou, piou todinho o berço. Mas acho que se aquietou, que até eu deu um cochilinho, eu acho. Aí, quando foi cinco e pouco. Não. Foi. Digamos que dormi cinco horas da manhã. Aí, quando foi cinco e cinquenta e pouco, seis horas. Seis horas. Ele já tava acordado, chamando por nós, no berço. Porém, eu deixei ele lá no berço e fiquei deitada um pouquinho. Aí, depois fui pegar ele. Aí, de seis da manhã, ele tá ali. Todo esperto, como se nada tivesse acontecido. E os pais, simplesmente, acabados. Eu tô com sono, porque meu pai tá lutando contra mim. Ele querendo fechar e eu tentando abrir. Vou tomar aqui um café pra você, eu esperto. Minha gente. Hoje, vou dizer a vocês. Eu marquei pra fazer o ensaio do Dia das Mães com Leônidas. E levar a mãe também pra eu fazer uma foto com ela. Lá em Paranatana. Aí, vai ser na parte da tarde. Se der, eu compartilho com vocês. Porém, meu ânimo pra foto hoje tá assim, ó. Zerado. Que nem que eu tô vendo minha cara com o zóio bem assim, cansada. E eu não vou ter como dormir, porque eu vou tomar café já, já. Aí, na instante, o príncipe vai cochilar, né? Que ele pode. E eu vou cuidar do meu almoço e cuidar em me ajeitar. Porque duas horas eu tenho que sair. Aí, a hora voa. Aí, moleque, tem que fazer maquiagem, arrumar cabelo. Minhas unhas, só passei uma base. Porque se fosse pintar... Aí, minha gente... Tô mais empolgada não, viu? Depois dessa noite. Olha. Deixa eu tomar meu café, que eu tô aqui quatro minutos. Contando este relato a vocês. Sendo que... É isso. Olha, minha gente, por aqui já estamos atualizando o almoço. Vamos abrir o arroz. Aqui, refogando umas coisas pra cozinhar umas coxas de frango, que é mais rápida hoje. Mãe tá por aqui. Vou dar um grau nesse cabelo. Bom dia, gente. Aproveitar que o Leandro ainda está cochilando pra nós só ajeitar, né? Porque quando ele tá acordado, ele nem deixa eu nem mãe. Ah, e botar a comida no fogo pra nós só ajeitar. Porque no estante passa a hora, né, mãe? Quando dá meio-dia, no estante chega de tarde, não é? Aí nós vai sair duas horas. Aí... Vou ter que agilizar. Por aqui, quando eu tava na metade do cabelo de mãe, Leandro ainda já acordou. Não foi nem... Vinte minutos, homem. Não deu nem dez, eu acho. Vou passar a ferrar agora na minha roupa. Por aqui os meninos estão trabalhando. Quem ama trabalhar não tem feriado, né, minha gente? Estão em Cali, Alan e Isael e Alec. Hoje aqui, ó. Na hora. A Alex continua ali na parte do reboco. Isael e Alan estão aqui auxiliando. Estão em Cali, na construção. Eu estou passando ferro no meu vestido. Eu nem queria usar um vestido. Eu queria um macacão. Porém, não encontrei. Aí vai um vestido mesmo. Alan dizendo que parece a roupa que os frades usam. Esse vestido meu. Mas quando... Botar uns acessórios, vai ficar bonito, minha gente. Vocês vão ver. No final, tudo dá certo. Aí estou aqui passando. Para ajeitar um pouco essa barra. E... Parece aquele tecido de saco, né? Que ele é um linho. Aí estou aqui ajeitando. É bem simples ele. Porém, quando veste, fica uma coisa chique. Arrumada. Aí já vou deixar passadinho. E ajeitar também a bolsa de Leônidas. Para dar tudo certo. Olha como ele é aqui em cima. Aqui é o forro. Vocês vão ver o vestido. Depois. Minha gente, por aqui eu separei uma roupinha extra para Leônidas. E o pior é que eu nem vesti nele. Para ver se ainda dá ou dá certo. Vou colocar as coisas aqui. A sandalinha e um sapato. Parece que esse sapato não está nem dando mais. Vou testar nele. Por aqui eu já passei ferro na roupa. Está aqui as duas roupas minhas. E o lookzinho que eu vou usar em Leônidas é esse. Para meio que combinar aqui com as minhas cores. Aí vou separar outras coisas aqui agora. Olha, minha gente. Por aqui o menino. Vamos trabalhar só até meio dia. É que tem que ser feito. Aí. Está assim os serviços por aqui hoje. Estou e já está ali. Na sapata. Finalizando essa lateral. E ela é que aqui no reboco. É como está lisinha ali já. E aí falta essas outras partes. Está chamando quem? Leandro está ali no ralão. Ele está dando joia. É uma mãe ensinando ele dar joia. E joia? Cadê joia? Joia? Cadê o joinha? Olha ele com o dedinho lá, amor. E? Está joia? Ele levanta. Olha o dedinho. Está joia? Olha a vovó. O dedinho dele chegar descascou. Foi, mãe. Foi, mãe. Deu uma babuinha. Foi, amor. Deu uma babuinha, eu acho. Minha irmã coisinha. Ficou despelando, né? Eu queria cortar esse corinho com o cortador. Deu uma também no dedo de papai. Foi. Então ele também estava com o dedo meio inflamado. Eu peguei gai. Gai preto, sabe? Pode estar o dedo do gás assim, ó. Já botei umas seis vezes. Fofoa, tapou. Sim. Agora eu me lembro hoje. É, tapou o maratou e foi gás. Foi, mãe. Minha gente, já almocei. Coloquei leandras para cochilar de manhã, porque ele estava querendo dormir assim, bem antes das horas. Ajeitei três vezes. Simplesmente, ele despertou todas as três vezes. E não dormiu. Ele está adivinhando. Aí eu precisava tomar banho, arrumar meu cabelo e me ajeitar, né? Tipo, para uma hora eu já estava pronta. Porém, são doze e meia agora e eu não fiz nada disso. Só tomei meu banho. Dei o banho de Leônidas, está aqui mamando, para ver se agora ele cochila e eu consiga me ajeitar. Sei que vou me atrasar, porém vai dar certo, se Deus quiser. E minha gente, por aqui, estou me maquiando. Não sei nem o que eu estou fazendo, porém estou botando uma coisa na cara, porque faz tanto tempo que eu me maquiei. Que enfim, a prática acaba. Aí, o Leônidas está dormindo. Vou cuidar aqui, porque eu vou ali daqui a pouco para a menina colocar os cílios no meu olho. Porque se eu inventar de colocar, aí a gente estraga a maquiagem. E tudo, porque tudo acontece nessas horas que a gente quer fazer as coisas bem feitas. Então, é isso. Estou aqui praticamente pronta, eu vou botar batom. Só uma coisinha, só para tirar um pouquinho as olheiras, sabe? Nada muito forte. Só um básico mesmo. Não dá para ver aqui na luz, mas depois vocês veem. E vou ajeitar a manhã agora, para depois eu dar uma ondulada nos meus cabelos. Como meu cabelo está bem pouquinho, aí eu vou ondular para dar um volume. E é isso. Vou cuidar antes que o Leônidas acorde. O Leônidas já chegou por aqui, agora vamos produzir ela. Eu estou suada. Estou suada, mas soa ligeiro, viu? Vou limpar aqui o rosto para não botar um pózinho para disfarçar as marcas de expressões. Minha gente, já ajeitei mãe. Nem mostrei para vocês que fui ajeitar logo meus cabelos. Aí fiz aqui um hospital para prender. E, está vendo a maquiagem, botei uma coisinha bem... Vou botar só o batom vermelhão para destacar. Vou ali para a menina colocar um estilhozinho aqui para ficar mais interessante a maquiagem. E por aqui o Leônidas acordou, minha gente. Olha, os cabelos como já estão. Vamos com essa roupa, porque eu só vou vestir a roupa lá. Porque, menina, adivinha, né? Às vezes esgofa e tudo. Aí nem eu vou vestida com a roupa. Vou botar ali fechando a porta. Além de estar em roupa, o Leônidas querem tirar a pele dos meus cabelos. E é isso, minha gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vamos pegar a mãe toda sonhada. Você vai deixar as imagens ou vai ficar amanhã? Eu vou terminar o vídeo. Vou gravar lá como vai ser. Vou lá postar no próximo vídeo com o pessoal. Galera, fica atenta aí, galera. Você fica ansioso lá esperando o vídeo. Vai ser um vídeo de foto de dia da mãe, amor? É, no dia das mães. Vamos nos vestir lá. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.